É como um sonho e você não quer acordar Te vejo me olhando e tentando decifrar E eu não consigo mais parar Cuidado que eu sou problema, eu sei Com essa cara ninguém diz eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez Sem parar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar É como um vício e não dá pra explicar Nosso beijo é hipnose, te faz querer ficar E é difícil respirar Cuidado que eu sou problema, eu sei Com essa cara ninguém diz eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez Sem parar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Tira a jaqueta, diz agora e vem pra cá Quando eu te esquecer você vai implorar Eu já sofri muito, agora eu sei jogar Eu sei jogar, eu sei jogar Tira a jaqueta, diz agora e vem pra cá Quando eu te esquecer você vai implorar Eu já sofri muito, agora eu sei jogar Eu sei jogar Cuidado que eu sou problema, eu sei Com essa cara ninguém diz eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez Sem parar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar Cuidado que eu sou problema, eu sei Com essa cara ninguém diz eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez Sem parar Se for maldade me desculpa, eu não consigo evitar